Regra 2 Cuide de SI mesmo como cuidaria de alguém Sob sua responsabilidade Por que você não toma logo a porcaria do remédio Imagine que um remédio seja prescrito para 100 pessoas Considere-o O que acontece a seguir um terço delas não compra 30 metade das 67 remanescentes compra mas não toma corretamente elas pulam alguns dias param de tomar mais cedo podem até nem chegar a tomá-lo e os médicos e os farmacêuticos têm uma tendência de culpar pacientes assim por desobediência inércia ou erro você pode levar um cavalo até a água eles pensam psicólogos tendem a reprovar essas conclusões Somos treinados para presumir que quando os pacientes não seguem a orientação profissional a culpa é do profissional e não do paciente acreditamos que o profissional da saúde tem a responsabilidade de dar orientações que serão seguidas oferecer intervenções que serão respeitadas planejar juntamente com o paciente até que o resultado pretendido seja alcançado e fazer o devido acompanhamento para garantir que tudo esteja caminhando bem isso é apenas uma das muitas coisas que tornam os psicólogos tão maravilhosos emoticons sorrindo é claro que temos o luxo de ter tempo com nossos pacientes ao contrário de outros profissionais mais ocupados que se perguntam por que os enfermos não tomam seus remédios o que há de errado com eles será que não querem se curar e eis algo pior imagine que alguém receba um transplante de um órgão imagine que seja um rim um transplante normalmente ocorre após uma longa e ansiosa espera de quem vai recebê-lo só uma minoria de pessoas doa órgãos quando morre e menos ainda doa enquanto está viva apenas um pequeno número de órgãos doados é compatível com qualquer receptor esperançoso isso quer dizer que o receptor padrão de um rim transplantado normalmente está passando por diálise sua única alternativa há anos a diálise implica fazer com que todo o sangue do paciente passe por uma máquina é um tratamento incrível e milagroso sem dúvidas mas não é prazeroso o processo deve ser feito de 5 a 7 vezes por semana e dura 8 horas deveria ser feito todas as noites enquanto o paciente dorme isso é muito sofrimento ninguém quer depender de diálise é uma das complicações do transplante é a rejeição seu corpo não gosta quando partes do corpo de outra pessoa são suturadas a ele seu sistema imunológico vai atacar e destruir os elementos estranhos mesmo que sejam cruciais para sua sobrevivência para evitar isso você deve tomar medicamentos anti-rejeição que enfraquecem sua imunidade e aumentam a suscetibilidade a doenças infecciosas a maioria aceita essa troca de bom grado no entanto receptores de transplante ainda assim sofrem os efeitos da rejeição do órgão a despeito da existência e utilidade de tais remédios isso não se deve a ineficácia dos medicamentos embora às vezes ocorra o motivo mais frequente são os receptores não tomarem os remédios é inacreditável não é nada bom que seus rins parem de funcionar a diálise não é moleza a cirurgia de transplante ocorre após uma longa espera com altos riscos e despesas e perder tudo isso porque você não toma os remédios como as pessoas podem fazer isso com elas as mesmas como isso pode ser possível é complicado para ser justo muitas das pessoas que recebem um órgão transplantado ficam isoladas ou são bombardeadas por múltiplos problemas de saúde física sem mencionar os problemas associados a desemprego e crises familiares elas podem ficar cognitivamente afetadas ou deprimidas podem não confiar totalmente no médico nem entender a necessidade da medicação talvez mal possam pagar pelos remédios e começam a racioná-lo de forma desesperada e improdutiva é mas e esse é o fato espantoso imagine que não é você quem fica doente é o seu cão então você o leva ao veterinário ele passa uma receita o que acontece depois você tem os mesmos motivos para não confiar no veterinário como médico além disso se você tivesse tão pouca consideração pelo seu animal de estimação a ponto de não se preocupar se a receita é inadequada equivocada ou insatisfatória você nem o teria levado ao veterinário para começo de conversa portanto você se importa suas ações e provam isso de fato na maioria das vezes você se importa mais as pessoas são mais cuidadosas ao comprar e administrar remédios para seus animais de estimação do que para si mesmas isso não é bom mesmo sob a sua perspectiva do seu animal de estimação não é bom ele provavelmente o ama e ficaria mais feliz se você tomasse os remédios de que precisa é difícil concluir qualquer coisa desse conjunto de fatos a não ser que as pessoas parecem amar seus cães gatos furões e pássaros e talvez até seus lagartos mais do que a si mesmas como isso é terrível quanta vergonha deve haver para algo assim ser real o que será que faz as pessoas preferir em seus animais de estimação a si mesmas e foi uma antiga história do livro de gênesis o primeiro do antigo testamento que me ajudou a encontrar uma resposta para essa desconcertante pergunta a história mais antiga e a natureza do mundo as duas histórias da criação de duas fontes diferentes do oriente médio parecem estar entrelaçadas na narrativa do gênesis na primeira em ordem cronológica porém historicamente mais recente conhecida como narrativa sacerdotal deus criou o cosmos usando sua palavra divina para trazer luz água e terra existência e fazendo o mesmo com as plantas e os corpos celestes depois ele criou os pássaros animais e peixes novamente usando a fala e finalizou com um homem macho e fêmea ambos formados a sua imagem tudo isso ocorre em gênesis 1 na segunda a história mais antiga a tradição já vista encontramos outro relato sobre a origem envolvendo adão e eva em que os detalhes da criação são de certa forma distintos assim como as histórias de caim e abel noé e a torre de babel isso está em gênesis 2 a 10 para entender gênesis 1 a narrativa sacerdotal com sua insistência na fala como a força criativa fundamental é necessário e primeiramente reconsiderar algumas hipóteses fundamentais e antigas notadamente diferentes em sua forma e intenção das hipóteses da ciência que são historicamente falando bem mais recentes e as verdades científicas vieram à tona apenas 500 anos atrás com os trabalhos de francis bacon René Descartes e Isaac Newton qualquer que fosse a visão de mundo adotada por nossos ancestrais antes disso não fora dada pelas lentes da ciência assim como não se conseguia ver a lua e as estrelas através das lentes de nossos telescópios igualmente recentes uma vez que somos tão científicos agora e tão determinante mente materialistas fica muito difícil para nós até mesmo entender que outras visões podem existir e de fato existem mas aqueles que existiram durante a época distante na qual os épicos fundamentais da nossa cultura emergiram estavam muito mais preocupados com as ações que ditavam a sobrevivência e com a interpretação do mundo de forma comensurada com esse objetivo do que com qualquer outra coisa que se aproximasse do que agora entendemos como a verdade objetiva e antes do nascimento da visão científica do mundo a realidade era interpretada de maneira diferente o ser era compreendido como um lugar de ação não de coisas 31 era compreendido como algo mais semelhante a uma história ou drama a história ou drama era uma experiência vivida e subjetiva uma vez que se manifestava momento a momento na consciência de cada pessoa viva era semelhante as histórias que contamos sobre nossa vida e seus significados pessoais algo parecido com os acontecimentos que os romancistas descrevem quando capturam a existência nas páginas de seus livros uma experiência subjetiva que inclui objetos conhecidos tais como árvores e nuvens essencialmente objetivos em sua existência mas também e de forma mais importante coisas como emoções sonhos e também fome sede e dor essas coisas experimentadas pessoalmente são os elementos mais fundamentais da vida humana do ponto de vista arcaico e dramático e elas não são facilmente reduzíveis ao imparcial e objetivo mesmo pela mente reducionista e materialista moderna veja dor por exemplo a dor subjetiva ela é algo tão real que nenhum argumento é capaz de suplantá-la todos agem como se sua dor fosse real derradeira e finalmente real a dor é importante muito mais do que a matéria é por esse motivo acredito que tantas tradições do mundo consideram o sofrimento relacionado à existência como a verdade irredutível do ser e de qualquer forma aquilo que experimentamos subjetivamente pode ser comparado muito mais a um romance ou a um filme do que há uma descrição científica da realidade física é o drama da experiência vivida a morte do seu pai singular e trágica comparada a morte objetiva listada nos relatórios dos hospitais a dor do seu primeiro amor o desespero com as esperanças arruinadas alegria com sucesso de um filho e o domínio não da matéria mas do que e importa e o mundo científico da matéria pode ser reduzido de certa forma aos seus elementos constitutivos fundamentais moléculas átomos e até mesmo quarks no entanto o mundo da experiência tem constitutivos primais também são elementos necessários cujas interações definem o drama ea ficção um deles é o caos outro é a ordem o terceiro uma vez que a três é o processo que faz a mediação entre os dois e que parece idêntico ao que as pessoas modernas chamam de consciência é a nossa eterna subjugação aos dois primeiros que nos faz duvidar da validade da existência que nos faz erguer as mãos em desespero e deixar de cuidar de nós mesmos corretamente é o conhecimento adequado do terceiro que nos permite encontrar a única saída real o caos é o domínio da ignorância em si é um território inexplorado o caos é o que se estende eternamente sem limites além das divisas de todos os estados ideias e disciplinas é o estrangeiro o estranho o membro de a outra gangue é o barulho que aumenta durante a noite o monstro embaixo da cama a raiva escondida da sua mãe e a doença do seu filho o caos é o desespero e o horror que você sente quando foi profundamente traído é o lugar onde você vai parar quando tudo dá errado quando seus sonhos morrem em sua carreira entra em colapso ou seu casamento acaba é o submundo do conto de fadas e do mito onde o dragão e o ouro guardado por ele coexistem eternamente o caos é onde estamos quando não sabemos onde estamos e o que fazemos quando não sabemos o que estamos fazendo ele é em resumo todas aquelas coisas e situações que não conhecemos nem entendemos é o caos é o potencial sem forma do qual o Deus do Gênesis um criou a ordem usando a linguagem no princípio do tempo esse é o mesmo potencial a partir do qual nós feitos a sua imagem criamos o romance e os momentos em constante mutação de nossa vida e o caos é a liberdade a terrível liberdade também e a ordem por contraste é o território explorado é a hierarquia de lugar posição e autoridade com centenas de milhões de anos é a estrutura da sociedade é também a estrutura fornecida pela biologia especialmente à medida que você está adaptado como de fato está a estrutura da sociedade a ordem a tribo a religião o coração o lar e o país é a sala de estar segura e reconfortante em que a lareira crepita e as crianças brincam é a bandeira da pátria é o valor da moeda a ordem ao chão sob seus pés e seus planos para o dia é a grandeza da tradição as fileiras de carteiras em uma sala de aula os trens que partem na hora o calendário e o relógio a ordem é a máscara pública que somos obrigados a usar a polidez de um encontro de estranhos civilizados e o fino gelo sobre o qual patinamos a ordem ao lugar em que o comportamento do mundo se iguala as nossas expectativas e nossos desejos é o lugar em que todas as coisas acontecem como queremos mas a ordem é as vezes a tirania e o entorpecimento também quando as demandas por certeza uniformidade e a pureza ficam muito unilaterais e quando tudo está definido estamos na ordem estamos nela quando as coisas estão saindo conforme o planejado e não há nada novo ou perturbador no domínio da ordem as coisas acontecem da forma que Deus planejou gostamos de estar lá os ambientes com os quais estamos familiarizados são agradáveis na ordem conseguimos pensar sobre as coisas em longo prazo lá as coisas funcionam e somos estáveis calmos e capazes por esse motivo raramente saímos de lugares que compreendemos sejam geográficos ou conceituais e certamente não gostamos quando somos forçados a sair ou quando isso acontece acidentalmente você está na ordem quando tem um amigo leal ou um aliado confiável e quando a mesma pessoa outra aí engana você sai da luminosidade do mundo de clareza e luz para o subir mundo escuro de caos confusão e desespero essa é a mesma mudança que enfrenta e o mesmo lugar que visita quando a empresa em que trabalha começa a falir e seu emprego fica em risco quando sua declaração de imposto de renda foi entregue é ordem quando você é auditado é caos a maioria das pessoas prefere ser assaltada do que auditada antes da queda das torres gêmeas era ordem o caos e se manifestou em seguida todos sentiram o próprio ar se tornou incerto o que exatamente caiu pergunta errada o que exatamente permaneceu em pé essa era a questão ali e quando o gelo sobre o qual você parte né sólido isso é ordem quando o chão se rompe as coisas desmoronam e você mergulha no gelo é o caos a ordem é o condado dos hobbits de tolkien pacífico produtivo e seguramente habitável mesmo pelos ingênuos o caos é o reino subterrâneo dos anões usurpado por salg a serpente que esconde o tesouro o caos é o fundo do oceano aonde Pinóquio foi para resgatar seu pai do monstro o dragão baleia que soltava fogo aquela viagem a escuridão e ao resgate a coisa mais difícil que um fantoche deve fazer se quiser ser uma pessoa de verdade se ele quiser escapar das tentações do engano da encenação da vitimização do prazer impulsivo e da servidão totalitária se ele quiser assumir seu lugar como um genuíno ser no mundo a ordem é a estabilidade do seu casamento ela é amparada pelas tradições do passado e por suas expectativas fundamentadas geralmente de modo invisível nessas tradições o caos é a estabilidade que se desfaz sob seus pés quando você descobre a infidelidade do seu parceiro o caos é a experiência de cambalear sem destino ou apoio pelo espaço quando suas rotinas e tradições norteadoras colapsam a ordem ao lugar e o tempo em que os axiomas frequentemente invisíveis pelos quais você vive organizam suas experiências e ações para que o que deveria ocorrer de fato ocorra o caos são um novo lugar e tempo que emergem quando a tragédia ataca de repente ou quando a malevolência revela seu semblante paralisante mesmo nos confins do próprio lar algo inesperado ou indesejado sempre pode aparecer quando um plano está sendo desenvolvido não importa o quão familiares as circunstâncias possam ser quando isso acontece o território conhecido se transforma não se engane sobre isso o espaço e o espaço aparente podem ser o mesmo mas vivemos no tempo assim assim como no espaço como consequência disso até mesmo os lugares mais antigos e familiares carregam uma capacidade inerradicável de surpreendê-lo você pode estar dirigindo alegremente pela estrada em seu bom e velho carro seu companheiro a anos mas o tempo está passando os os freios podem falhar você pode estar caminhando pela rua com seu corpo no qual sempre confiou se seu coração não funcionar corretamente mesmo que momentaneamente tudo muda um cão conhecido ainda pode morder um amigo antigo e confiável ainda pode enganá-lo as ideias novas podem destruir as velhas e reconfortantes certezas tais coisas são importantes elas são reais o nosso cérebro reage instantaneamente quando o caos aparece com circuitos simples e super rápidos mantidos desde a antiguidade quando nossos ancestrais moravam nas árvores e as serpentes davam o bote em um piscar de olhos 32 após essa reação profundamente reflexa do corpo praticamente instantânea vem as reações das emoções mais complexas e lentas desenvolvidas mais tarde e após isso o pensamento de ordem mais alta que pode perdurar segundos minutos ou anos toda essa reação é instintiva de alguma forma e quanto mais rápida mais instintiva o caos e ordem personalidade feminino e masculino e o caos e a ordem são dois dos elementos mais fundamentais da experiência vivida duas das subdivisões mais básicas do próprio ser mas eles não são coisas ou objetos e não são experimentados como tais as coisas e objetos são parte do mundo objetivo são inanimadas sem espírito estão mortas não é o caso da ordem ou do caos esses são percebidos experimentados e compreendidos supondo que sequer sejam compreendidos como personalidades e isso é igualmente verdadeiro para percepções experiências e compreensão das pessoas modernas tanto quanto dos seus antepassados na antiguidade essas pessoas apenas não percebem a ordem e o caos não são compreendidos objetivamente primeiro como coisas e objetos e depois personificados seria assim apenas se percebêssemos a realidade objetiva primeiro e depois inferiçamos a intenção e o propósito mas não é assim que a percepção opera a despeito de nossas preconcepções a percepção das coisas como ferramentas por exemplo ocorre antes de ou ou durante nossa percepção delas como objetos vemos o que as coisas significam na mesma velocidade ou mais rapidamente em que vemos o que são 33 a percepção das coisas como entidades com personalidades também ocorre antes da percepção delas como coisas isso é particularmente verdadeiro em relação à ação dos outros 34 dos outros seres vivos mas também vemos o mundo objetivo não vivo como animado com propósito e intenção isso ocorre por causa da operação é daquilo que os psicólogos chamaram de o detector de agente hiperativo dentro de nós 35 evoluímos ao longo dos milênios dentro de circunstâncias intensamente sociais isso quer dizer que os elementos mais significativos do nosso ambiente de origem eram personalidades e não coisas objetos ou situações e as personalidades que evoluímos para perceber existem de forma previsível e com configurações hierárquicas típicas desde sempre para todos os efeitos elas são masculinas ou femininas por exemplo a um bilhão de anos isso é muito tempo a divisão da vida em gêneros idênticos ocorreu antes da evolução dos animais multicelulares foi em um quinto desse tempo marco ainda assim impressionante que surgiram os mamíferos que dispendem cuidados prolongados com sua prole assim a categoria de pai e ou filho existe a 200 milhões de anos isso é muito mais tempo do que a existência dos pássaros ou das flores não é um bilhão de anos mas ainda é muito tempo é tempo suficiente para masculino feminino pai e filho servirem como partes vitais e fundamentais do ambiente ao qual nos adaptamos isso significa que masculino feminino pai e filho são categorias para nós categorias naturais profundamente integradas a nossas estruturas e perceptivas emocionais e motivacionais e nossos cérebros são profundamente sociais outras criaturas especialmente outros seres humanos foram crucialmente importantes para nós enquanto vivíamos acasalávamos e evoluíamos essas criaturas eram literalmente nosso habitat natural nosso ambiente sob uma perspectiva darwiniana a natureza a realidade em si o ambiente em si é o que seleciona o ambiente não pode ser definido de qualquer outra forma fundamental ele não é mera matéria inerte a realidade em si é qualquer coisa com a qual competimos quando estamos lutando para para sobreviver e nos reproduzir uma boa parte disso está em outros seres suas opiniões sobre nós e suas comunidades é assim e pronto e ao longo dos milênios enquanto nossa capacidade cerebral aumentava e desenvolvíamos curiosidade de sobra tornamos nos cada vez mais cientes e curiosos sobre a natureza do mundo o que futuramente conceitualizamos como mundo objetivo fora das personalidades da família e do bando e fora não é meramente o território físico inexplorado fora e fora do que atualmente entendemos e entender a lidar e enfrentar e não apenas representar objetivamente mas nosso cérebro se concentram há muito tempo nas outras pessoas por isso parece que começamos a perceber um mundo desconhecido caótico e não humano com as categorias inatas do nosso cérebro social 36 e até isso é uma declaração imprecisa quando começamos a perceber o mundo desconhecido caótico e não animal usávamos categorias que haviam originalmente evoluído para representar o mundo social animal pré-humano nossas mentes são muito mais velhas do que a simples humanidade nossas categorias muito mais antigas do que nossa espécie nossa categoria mais básica tão antiga de certa forma quanto o ato sexual em si parece ser a do sexo masculino e feminino parece que tomamos o conhecimento primitivo da oposição criativa e estruturada e começamos a interpretar tudo através dessas lentes 37 e a ordem o conhecido parece estar simbolicamente associada com a masculinidade como ilustrado no Yang do símbolo Taoista do Yin Yang já mencionado talvez seja assim porque a estrutura hierárquica primária da sociedade humana é masculina como a da maioria dos animais incluindo os chimpanzés nossos correspondentes genéticos e possivelmente comportamentais mais próximos isso porque os homens são e tem sido ao longo da história os construtores dos povoados e cidades os engenheiros pedreiros marceneiros e operadores de máquinas pesadas 38 a ordem é Deus o pai o eterno juiz quem mantém os registros e se distribui recompensas e punições a ordem é o exército de policiais e soldados em tempos de paz é a cultura política o ambiente corporativo e o sistema é o eles em você sabe o que eles dizem são os cartões de crédito as salas de aula as filas do caixa no supermercado a troca de turnos os semáforos e as rotas conhecidas para ir ao trabalho a ordem quando levada longe demais quando está desequilibrada também pode se manifestar de modo destrutivo e terrível ela é assim na migração forçada no campo de concentração e na uniformidade consumidora da alma que vemos nas paradas militares das ditaduras o caos o desconhecido é simbolicamente associado com o feminino é assim em parte porque todas as coisas que conhecemos tiveram que nascer originalmente do desconhecido assim como todos os seres nasceram de mães o caos é a mater origem fonte mãe matéria a substância da qual todas as coisas são feitas também é o que importa o que é importante asterisco a própria matéria subjetiva do pensamento e comunicação em sua aparência positiva o causa é a possibilidade em si a fonte de ideias o domínio misterioso da gestação e do nascimento como força negativa é escuridão impenetrável de uma caverna e o acidente na beira da estrada é a mãe ursa toda compaixão com sua prole mas que se considera você um predador em potencial não hesita em dilacerá-lo o caos o eterno feminino também é a força esmagadora da seleção sexual as mulheres são mães exigentes diferentemente dos chimpanzés fêmeas seu equivalente animal mais próximo 39 a maioria dos homens não atinge os padrões femininos humanos é por esse motivo que as mulheres classificam 85 por cento dos homens como abaixo da média em termos de atratividade nos sites de namoro 40 é por esse motivo que todos nós temos o dobro de ancestrais femininos do que masculinos imagine que todas as mulheres que já existiram tiveram em média um filho agora imagine que metade dos homens que já existiram foram pais de dois filhos se tiveram algum enquanto a outra metade não esteve 41 é a mulher como natureza que olha para metade dos homens e diz não para os homens isso é um encontro direto com o caos e ocorre com uma força devastadora a cada vez que eles são rejeitados para um encontro a exigência das mulheres na hora é de escolher também ao motivo pelo qual somos muito diferentes do ancestral é em comum que compartilhamos com nossos primos chimpanzés enquanto ele e os chimpanzés são muito mais parecidos a tendência das mulheres para dizer não mais do que qualquer outra força foi o que moldou como evoluímos para criaturas criativas engenhosas e com cérebros grandes competitivas agressivas e dominadoras que somos 42 é a natureza como mulher que diz muito bem garotão você é bom o suficiente como amigo mas minha experiência com você até agora não me indicou a adequabilidade do seu material genético para a propagação continuada os símbolos religiosos mais profundos buscam seus poderes em grande parte nessa subdivisão subjacente conceitual fundamentalmente bipartidária a estrela de Davi por exemplo com o triângulo feminino apontando para baixo e o masculino para cima asterisco asterisco é o mesmo com o Ione e o língão do hinduísmo que vem cobertos com serpentes nossas provocadoras e antigas adversárias o língão de Shiva é representado junto com deuses serpentes chamados Nagas os egípcios antigos representavam Osíris o deus do estado e Isis a deusa do submundo como serpentes gêmeas unidas pela calda o mesmo símbolo foi usado na China para retratar fuxi e nuva criadores da humanidade e da escrita as representações do cristianismo são menos abstratas mais parecidas com personalidades mas as imagens ocidentais conhecidas da Virgem Maria com Cristo criança e a pieta expressam ambas a unidade dual feminino masculino assim como a tradicional insistência sobre a androgenia de Cristo 43 deve-se notar também e finalmente que a estrutura do próprio cérebro em um nível morfológico geral parece refletir essa dualidade isso para mim indica a realidade fundamental que transcende a metafórica da divisão simbólica feminino masculino uma vez que o cérebro é adaptado por definição a realidade em si isto é a realidade conceitualizada dessa forma quase darwiniana é o Conan Gouder aluno do grande neuropsicólogo russo Alexander Luria propôs bem lúcida e diretamente que a simples estrutura hemisférica do córtex reflete a divisão fundamental entre novidade o desconhecido ou caos e a rotinização o conhecido ou a ordem 44 ele não faz referência aos símbolos representando a estrutura do mundo em referência a essa teoria mas isso é ainda melhor uma ideia porque é mais crível quando surge como consequência das investigações em domínios diferentes 45 já sabemos tudo isso mas não sabemos que sabemos porém e compreendemos imediatamente quando é articulado dessa maneira todo mundo entende a ordem e o caos o mundo e o submundo quando são explicados usando-se esses termos todos temos uma sensação palpável do do caos espreitando em tudo que nos é familiar é por isso que entendemos histórias estranhas e surreais como Pinóquio a bela adormecida o Rei Leão a pequena sereia e a bela e a fera com seus cenários eternos de conhecido e desconhecido mundo e submundo já estivemos nesses dois lugares muitas vezes às vezes por casualidade às vezes por escolha e muitas coisas começam a fazer sentido quando entendemos conscientemente o mundo dessa maneira é como se o conhecimento sobre seu corpo e alma se alinhasse com o do seu intelecto e mais esse conhecimento é tanto prescritivo quanto descritivo esse é o tipo de conhecimento do que o ajuda a saber como esse é o tipo de é de onde você pode extrair um deveria a justaposição taoista do Yin e Yang por exemplo não retrata simplesmente o caos e a a ordem como os elementos fundamentais e do ser ela também lhe diz como agir o caminho o percurso taoista da vida é representado pela ou existe na divisa entre as serpentes gêmeas o caminho é o percurso do ser correto é o mesmo caminho mencionado por Cristo em João 14 horas e 6 minutos eu sou o caminho a verdade EA vida a mesma ideia expressa em Mateus 7 13 14 como a estreita porta e apertado o caminho que leva a vida são poucos os que a encontram habitamos a ordem eternamente rodeados pelo caos eternamente ocupamos território conhecido cercados pelo desconhecido experimentamos um engajamento significativo quando os mediamos corretamente somos adaptados no sentido darwiniano mais profundo não ao mundo de objetos mas as metarrealidades de ordem e caos Yang Yin o caos e a ordem compõem o ambiente eterno e transcendental da vida dominar essa dualidade fundamental é ser equilibrado ter um pé firmemente plantado na ordem e na segurança e outro no caos na possibilidade no crescimento e na aventura quando a vida repentinamente se revela intensa arrebatadora e significativa quando o tempo passa e você está tão absorto no que está fazendo que sequer percebe é nesse exato momento que você está localizado bem na fronteira entre a ordem e o caos e o significado subjetivo que encontramos lá é a reação do nosso ser profundo nosso é o instintivo neurológica e evolutivamente fundamentado indicando que estamos garantindo a estabilidade mas também a expansão do território habitável e produtivo do espaço que é pessoal social e natural é o lugar certo para se estar em todos os sentidos você está lá quando e e onde isso importa é o que a música lhe diz quando você a escuta e até mais talvez quando a dança quando seus padrões de previsibilidade e imprevisibilidade harmoniosamente sobrepostos fazem o próprio significado brotar das profundezas do seu ser o caos e a ordem são elementos fundamentais porque cada situação vivida até mesmo todas as situações vividas concebíveis é formada por ambos não importa onde estejamos algumas coisas que podemos identificar fazer uso e prever e outras que nem conhecemos ou entendemos não importa quem sejamos habitantes do deserto Kalahari ou banqueiros de Wall Street algumas coisas estão sob nosso controle e outras não é por isso que ambos podem entender as mesmas histórias e habitar dentro dos confins das mesmas verdades eternas por fim a realidade fundamental do caos e da ordem se se aplica tudo que está vivo não apenas para nós as coisas vivas são sempre encontradas em lugares que podem dominar rodeadas por coisas e situações que as tornam vulneráveis a ordem não é suficiente não dá para simplesmente estar estável seguro e imutável porque ainda novas coisas são vitais e importantes a serem aprendidas todavia o caos pode ser insuportável você não consegue tolerar por muito tempo o fato de estar assoberbado e sobrecarregado além de sua capacidade de enfrentamento enquanto está aprendendo o que ainda precisa saber assim você precisa colocar um pé naquilo que dominou entendeu e outro naquilo que está atualmente explorando e dominando então você terá se posicionado onde o terror da existência está sob controle e onde você está seguro mas onde você também está alerta e engajado é lá que há algo novo a ser dominado e alguma maneira como você pode ser aperfeiçoado é lá que o significado será encontrado o jardim do éden e lembre-se como falamos anteriormente de que as histórias do gênesis foram amalgamadas de várias outras após a narrativa sacerdotal mais recente Gênesis 1 que reconta o surgimento da ordem a partir do caos vem a segunda ainda mais antiga a parte já vista começando essencialmente com Gênesis 2 a narrativa já vista que usa o nome YHWH ou Javé para representar Deus contém a história de Adão e Ava junto com uma explicação muito mais detalhada dos eventos do sexto dia aludidos na primeira história sacerdotal a continuidade entre as histórias parece ser o resultado de uma edição cuidadosa pela pessoa ou pessoas conhecida pelos estudiosos da Bíblia como redator que as entrelaçou isso pode ter ocorrido quando os povos de duas tradições se uniram por diversas razões e a ilógica decorrente da mistura de suas histórias se desenvolvendo juntas ao longo do do tempo de modo desajeitado incomodou alguém consciente corajoso e obcecado por coerência e de acordo com a história já vista da criação primeiro Deus criou um lugar circunscrito conhecido como Éden que em aramaico a suposta língua de Jesus significa lugar bem provido de água ou paraíso paire da eza em iraniano antigo ou avéstico que significa área jardim morada ou protegida Deus Deus colocou Adão lá junto com todos os tipos de árvores frutíferas duas das e quais foram demarcadas uma delas era a árvore da vida a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal então Deus disse Adão para pegar quantas frutas quisesse mas acrescentou que a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal era proibida depois disso ele criou Eva como uma parceira para Adão asterisco 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 Adão e Eva não pareciam muito conscientes de início quando foram colocados no paraíso e certamente não eram autoconscientes como a história enfatiza os pais originais estavam nus mas não sentiam vergonha essa frase sugere primeiramente que é perfeitamente natural e normal que as pessoas tenham vergonha de sua nudez de outro modo nada teria de ser dito sobre isso e em segundo lugar que havia algo de inadequado para melhor ou pior com nossos primeiros pais embora haja exceções as únicas pessoas hoje em dia que não ficariam envergonhadas se fossem de repente deixadas nuas em público com exceção de exibicionistas esquisitões são aquelas que tem menos de três anos de fato um pesadelo comum envolve a aparição repentina do sonhador nu em um palco em frente de um teatro lotado no terceiro verso do Gênesis uma serpente surge de início aparentemente com pernas só Deus sabe porque ele permitiu ou colocou tal criatura no jardim há tempos tenho quebrado a cabeça para tentar entender o significado disso parece ser um reflexo em parte da dicotomia ordem caos que caracteriza toda a experiência com o paraíso servindo como a ordem habitável e a serpente fazendo o papel do caos a serpente no éden portanto significa a mesma coisa que o ponto preto no indo símbolo de totalidade taoista do yin yang isto é a possibilidade de que o desconhecido e revolucionário se manifeste repentinamente quando tudo aparenta estar calmo parece não ser possível mesmo para o próprio Deus fazer um lugar circunscrito totalmente protegido do exterior não no mundo real com suas limitações necessárias rodeado pelo transcendente o exterior o caos sempre se esgueira para o interior porque nada pode ser totalmente isolado do resto da realidade então mesmo lugar mais seguro inevitavelmente abriga uma serpente havia sempre serpentes genuínas cotidianas e reptilianas na grama e nas árvores do nosso paraíso original africano 46 no entanto mesmo que todas essas fossem banidas de alguma forma inconcebível por algum São Jorge primitivo as serpentes ainda assim teriam remanescido na forma de nossos rivais humanos primitivos pelo menos quando estivessem agindo como inimigos de acordo com nossas limitadas perspectivas formadas por grupos e relações de parentesco afinal de contas não havia falta de conflitos e guerras entre nossos ancestrais tribais e de outros outros tipos 47 e mesmo se tivéssemos derrotado todas as serpentes que nos cercam reptilianas e humanas ainda assim não estaríamos seguros nem estamos agora afinal já vimos o inimigo e somos ele a serpente habita nossa alma esse é o motivo no meu entender para estranha obstinação do cristianismo tornada mais explícita por John Milton pela ideia de que a serpente no jardim do Éden também era Satanás o próprio espírito do mal a importância dessa identificação simbólica seu brilhantismo surpreendente é imensurável foi através desse exercício de imaginação de milênios que a noção dos conceitos morais em si com todas as suas consequências desenvolveu-se um imenso esforço foi investido na ideia do bem e do mal e na metáfora a onírica que a cerca a pior de todas as serpentes possíveis é a eterna inclinação humana para o mal a pior de todas as serpentes possíveis é psicológica espiritual pessoal e interna muro algum não importa a sua altura vai mantê-la afastada mesmo se o castelo fosse espesso o suficiente e em princípio para manter tudo de ruim do lado de fora ela apareceria imediatamente do lado de dentro de dentro novamente como grande escritor Russo Alexandre sou genit se enfatizava a linha divisória entre bem e mal passa pelo coração de cada ser humano 48 é simplesmente não há maneiras de morar uma porção isolada da grande realidade ao nosso redor e tornar tudo permanentemente previsível e seguro do lado de dentro alguma parte de tudo que for excluído mesmo da forma mais cuidadosa sempre vai se esgueirar de volta para dentro uma serpente metaforicamente falando vai inevitavelmente aparecer mesmo os pais mais cuidadosos não conseguem proteger seus filhos mesmo os prendendo no porão seguramente longe de drogas álcool e pornografia na internet nesse caso extremo o pai ou mãe excessivamente cauteloso ou cuidadoso será apenas um substituto dos outros problemas terríveis da vida do filho esse é o grande pesadelo freudiano do édipo 49 é muito melhor tornar aptos os seres que estão sob seus cuidados do que protegê-los e mesmo se fosse possível banir permanentemente tudo de ameaçador é tudo de perigoso e portanto tudo que é desafiador interessante significaria que outro perigo emergeria o infantilismo permanente e a inutilidade absoluta dos seres humanos como poderia a natureza do homem atingir seu potencial total sem desafios ou perigos com chatos e desprezíveis seríamos se não houvesse mais nenhuma razão para prestar atenção talvez Deus achasse que sua nova criação conseguiria dominar a serpente considerou a presença dela como o menor dos males pergunta para os pais vocês querem fazer com que seus filhos estejam seguros ou que sejam fortes e de qualquer forma há uma serpente no jardim e ela é uma besta sutil de acordo com a história antiga difícil de ser vista nebulosa astuta ludibriosa e perigosa assim não é uma surpresa quando ela tenta enganar Eva porque Eva e não Adão poderia ser apenas acaso eram 50 por cento de chances para Eva estatisticamente falando e são com chances bem altas mas aprendi que essas histórias antigas não tem nada aleatório qualquer coisa acidental que não sirva a trama foi deixada de lado a muito tempo como o dramaturgo russo Enton Chekhov a divertiu se há uma arma pendurada na parede no ato 1 ela tem que ser disparada no seguinte caso contrário não tinha nada que estar ali 50 e talvez a Eva primordial tivesse mais razões para se preocupar com as serpentes do que Adão talvez houvesse uma chance maior por exemplo de que as serpentes atacassem as crianças que habitavam as árvores talvez por esse motivo as filhas de Eva sejam mais protetivas autoconscientes temerosas e nervosas até hoje até e especialmente na mais igualitária das sociedades humanas modernas 51 de qualquer forma a serpente diz a Eva que se ela comece do fruto proibido não morreria em vez disso seus olhos seriam abertos ela seria como Deus sabendo diferenciar o bem do mal claro a serpente não avisa que ela seria como Deus apenas nesse sentido mas é uma serpente afinal de contas sendo humana e querendo saber mais Eva decide comer a fruta ou ela acorda está consciente talvez autoconsciente pela primeira vez e agora nenhuma mulher consciente e lúcida vai tolerar um homem não desperto então Eva imediatamente compartilha a fruta com Adão isso torna Adão autoconsciente pouco mudou as mulheres têm tornado os homens autoconscientes desde o princípio dos tempos elas fazem isso primariamente ao rejeitá-los mas também o fazem ao envergonhá-los o caso não assumam a responsabilidade não é surpresa uma vez que a mulher carrega o fardo primário da reprodução é muito difícil tentar entender como seria de outra forma mas a capacidade da mulher de de envergonhar os homens e torná-los autoconscientes é ainda uma força primária da natureza e então você pode perguntar que raios as serpentes têm a ver com a visão bem primeiro é claramente importante vê-las porque podem atacá-lo especialmente quando você é pequeno e habita as árvores assim como seus ancestrais arborícolas a doutora linds bell professora de antropologia e comportamento animal da universidade da califórnia sugeriu que a visão impressionantemente apurada quase única dos seres humanos foi uma adaptação forçada pela qual passamos a dezenas de milhões de anos pela necessidade de detectar e evitar o terrível perigo das serpentes com as quais nossos ancestrais co-evoluíram 52 talvez essa seja uma das razões pelas quais a serpente é destacada no jardim do paraíso como a criatura que nos deu a visão de deus além de servir como inimiga primordial e eterna da humanidade talvez essa seja uma das razões pelas quais maria a eterna mãe arquetípica a eva aperfeiçoada é tão comumente mostrada na a iconografia medieval e renascentista segura e segurando o Cristo criança no ar o mais longe possível de um réptil predador que aparece firmemente preso sob seu pé 53 e a mais a serpente oferece uma fruta e a fruta também está associada com a transformação da visão sendo que nossa habilidade de perceber a cor é uma adaptação que nos permite rapidamente detectar os frutos maduros e portanto comestíveis ofertados pelas árvores 54 nossos pais primordiais ouviram atentamente a serpente eles comeram a fruta seus olhos se abriram ambos acordaram pode ser que você pense como eva pensou inicialmente que isso seria uma coisa boa às vezes porém é melhor ter um pássaro na mão do que dois voando adão e eva acordaram até aí tudo bem mas apenas para descobrir coisas terríveis a primeira delas e perceberam que estavam nus e e